O mercado da telefonia móvel está extremamente competitivo e a briga deu uma guinada. Hoje a briga é pelo usuário pós-pago, é pelo usuário que compra dados. Como é que é para uma operadora viver a transformação digital internamente e ao mesmo tempo ter que ter forças para criar serviços capazes de fidelizar esse cliente a ficar só com ela? Competição e transformação são realidades constantes em telecom. Eu acho que a gente está vivendo um momento especial, mas as operadoras o tempo inteiro são testadas nisso. Eu acho que pensando na transformação, acho que olhando para dentro, transformação digital é ótima para as operadoras. As operadoras têm atividades operacionais, seja de back-office, seja de front-office, atendimento para o cliente, que se beneficiam muito dessas tecnologias. Isso consegue entregar um serviço melhor, que o cliente fica mais satisfeito, com um custo menor. Uma coisa que parece meio papo de ficção científica, mas essa é a oportunidade. Eu acho que isso não é só telecom, a gente está vendo a indústria como um todo e mesmo empresas de segmentos mais tradicionais, menos dinâmicos, falando desse assunto, passando por essa mudança. Eu acho que os millennials, essa nova força de trabalho, esse novo jeito de trabalho, são uma oportunidade. E eu acho que executivos como nós, que estamos há algumas décadas trabalhando de um jeito um pouco diferente, eu acho que a gente tem que se adaptar a esse novo mundo e basicamente comprar essa mudança, que é uma mudança positiva. Olhando para o lado do negócio, sim, eu acho que a transformação digital comeu algumas receitas de telecom, mas ao mesmo tempo gerou outras. Hoje a gente vê, o principal serviço é dados, hoje existe uma presença de telefones 4G na mão das pessoas, smartphones, muito pela proposta de valor dos over the tops, dos OTTs. Então, eu acho que isso é, na minha opinião, benéfico. Eu acho que a gente tem hoje um serviço com alta demanda, em função da proposta de valor que existe para uma pessoa comprar um smartphone e ter um plano de celular. A nossa postura em relação ao OTTs é ser o mais próximo e o mais parceiro possível desses players. É um mercado muito dinâmico, muita coisa nova aparecendo, coisas efêmeras, coisas mais estruturais. Eu acho que como operadora, mesmo as gigantes do mundo, ser um agente, ter os seus próprios aplicativos e brigar com esse ecossistema gigante da tecnologia é difícil. Para uma operadora como nós, pequenas, a gente tem que ser amigo desse ecossistema, ajudar com que os produtos, os serviços funcionem melhor na nossa rede e fazer com que a gente ajude nas dificuldades desses caras. Acho que billing é uma dificuldade. Muitos desses OTTs, somente na plataforma Android, não têm tanto crédito no Google Play. Então, a gente pode, o carry billing pode ter um papel no ecossistema. A gente sabe que muitos desses serviços ainda não são consumidos com abrangência, intensidade que poderiam pela própria questão de dados. Acho que uma parcela grande da população tem uma demanda reprimida por dados. A gente que começou há 20 anos atrás lembra da demanda reprimida de voz. Eu acho que é muito legal existir uma demanda reprimida por dados. E eu acho que uma parceria onde o próprio OTT entra com uma parte desse custo para viabilizar que um cara tenha um pacote de dados maior e consuma esse produto na plenitude, eu acho que é uma oportunidade. Então, acho que para a gente, a gente quer ser amigo desse ecossistema e quer trabalhar junto com eles para ajudar a proposta de valor e o benefício que o cliente tira do celular aumentar. Não tem como não entrevistar você e não perguntar qual é a situação da Nextel Brasil. Muita coisa acontecendo, eu acho que o principal do lado operacional, a gente lançou em agosto uma nova família de planos, planos ilimitados, planos modernos. A gente mexeu um pouco no posicionamento da empresa, uma empresa muito mais centrada no cliente. Acho que um elemento legal é que esses planos novos foram oferecidos para a base. Hoje a gente tem mais da metade dos clientes da Nextel migraram para esse plano que foi lançado um pouco mais de três meses atrás. Então, operacionalmente, muita novidade, muitos lançamentos, mas as coisas com tendências boas, vendas boas, tchanecaindo, indo na tendência certa. No campo societário-administrativo, uma boa notícia, anunciado na sexta-feira, depois de muito trabalho, um trabalho que começou quase um ano atrás, a gente fechou um acordo de negociação da dívida com os nossos três credores, Caixa, Banco do Brasil e o CDB, o Banco Chinês. Temos um novo sócio, que fez um investimento de 30% e que nas próximas semanas tem uma opção para fazer mais 30%. Então, coisas boas. Eu acho que é uma Nextel diferente. Uma Nextel que, depois do Aiden, que, por sinal, a gente anunciou o desligamento do Aiden no ano que vem, está buscando a sua alma, está buscando se reconectar com o cliente e ter um business saudável no mundo competitivo, que é o 3G, 4G. Quer dizer, a Nextel está para ficar. Quer dizer, a negociação toda é para vocês ficarem no mercado. A Nextel tem 20 anos de Brasil, em alguns aspectos, a operadora mais antiga e está para ficar. Obrigada. Obrigada.